isso. Pera, rapidinho. Ô, Rafael, você ainda tá me devendo. Devendo o quê? Ah, você comprou a partida. Daí, paguei. Você acha que a gente tinha que fazer isso aqui, ó? Ó, gente. Peraí, rapidinho. Sai daqui. Eu volto. Não. Cadê, ué? Bota o Matheus aí na Nakao, Dark. Eita, eu não posso. Eu tô pra celular, mano. Se ferrar, então, segue aí. Pai. Tá, o Matheus não tá on. Você falou isso pra quem, né, velho? Tipo, Matheus. Tipo, não tem Matheus em graça. Não tinha ninguém. Pera. Se ele tiver anotaçado, eu vou bater nele. Bom, é bom que ele não tá. Meu Deus, velho. Eu vou falar isso aqui só pra não ficar tão... Negócio. Aí, ó. Agora sim. Totoso. Totoso. Quem que fala totoso? Eu fui o mico. Tá, agora vai vir um cara aí tentando entrosar e tem uma aleluia no meio dos meus dedos. Me liga, passa Skype. Não, agora decorei os números dele. Dois, três, dois, três, quatro. Tô, três, três, quatro. Hum. Eu só? Não. Meu tom. Meu tom. Pera aí, vou até enrolar o plástico aqui no dedo que é para relaxar. Tá, o Skype dele é uma coisa em japonês. É Matheus Okada. Matheus Okada, ponto 50. Essa foto é Minecraft Criativo. Tá, tá tudo escrito em japonês? Vou perguntar para ele. O nome dele é estar escrito em japonês mesmo? Não sei, tá escrito na tua zocada. Em japonês? Em japonês? Porque eu peguei o Skype dele e ele está em japonês. Quem que me matou? Uma pessoa, uma pessoa. Aff, pensei que fosse o computador. Aí apareceu lá, server, eu não gosto de você, você morreu. É, seu otário. Pera aí, não, não. Eu achei um camper ali, véi, que merece morrer eternamente. Morrer eternamente? Aham, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. O que isso tem a ver com morrer eternamente? Mas se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente. A juventude que nunca morrerá. Pronto. Impressão que o disco agarrou, hein? Cara, você não viu o Maverick cantando? Ou fazendo macumba? É verdade. Não, batendo macumba. É, e que música eletrônica ou é música ou é macumba, vocês sabem, né? Ou então os dois. Não sei, eu não quero saber com nada disso, porque você sabe. Quero saber! Complete aí a frase. Aff, o Dark tá em primeiro, como assim, velho? Dark é gay, não pode. Cara, eu já tava com um lag com internet. Não, 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 para de chorar, para de chorar. Agora eu mudei pra Wi-Fi. Você é burro, cara. Boa, velho. Você tá morrendo pra mim um cara de jeito. Filma é rápido que Wi-Fi, seu burro. Tá, mas eu tive que sair do quarto. Seu burro. Você ferrou, então. Aí, eu vou ter chance de ganhar. Aí, o Tetra vem, o Tetra vem. Mentira, não vem não, porque o Dark vai cagar, ó. Cadê? Imagina que o Loucos e o Marcos se reviram. Ah, não deu. Nossa, terceiro, como assim? Segundo, segundo, como assim, segundo, velho? O que a gente deixou? 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 Esse cara é mito. O Florida é mito. É, velho. Ok. Sometimes. Aleluia, filha da égua. E você tá cantando, cara? Eu tô uma bosta cantando. É, eu mandei solicitação pro cara errado. Não, isso aí só nasce, já põe ele na cara, isso é da hora. Tá, vamos lá. Mateus... Ah, eu coloquei... Ah, eu coloquei com o Mateus. Eu coloquei sem o H. Que burro. Mateus Okada, achei. Eu mandei pro... Eu mandei pro Mateus Okada lá no Japão. Vem, vem ali o chat do Minecraft, tá? Na direita. Não tá com as ideias. Ai, meu Deus do céu. Falo nada. Falem bem e falem mal, mas falem de mim. Ah, agora é bom que todo mundo parou de usar a internet. Agora é bom porque eu não faço ninguém. É, caso... Vai todo mundo dormir? Acho que o... Acho que o Marcos não conhece ainda algumas regras aqui. Primeiro de tudo, Robo Kill paga duas, hein? Não, Robo Kill tem que matar o Maverick. É, essas regras também valem. Porque matar eu é facinho, tipo, morreu. Ai, eu morri agora. Segunda... Segunda regra. O Dark é gay. Terceira regra. É... Se fazer Triple Q é cagada, tá? Não tem esse negócio de sou bom, não. É tudo cagado. E a regra que peguei? Quarta regra. Você é gay. A não ser que você seja eu. Ai, é mais gay? É a zoeira, cara. Ela não tem limites. Ai, é boy, olha. E... E... Quinta regra, cara. 4002-8922. É o funk do japonês que vai dar para o E-Sation 3. Como assim, cara? Você fez? Nossa, legal. Mas ninguém liga, tá? Nossa, eu vi o Rafael correndo, feito... Mandei três tiros lá. Nenhum acertou. Eu vi o Rafael correndo, feito uma barata tonta aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vi o Rafael correndo aqui, só não caga mais, porque ele não pode borrar a cadeira. Não, pode que a bomba dele é muito fechada. Mas... Cara... É porque ninguém... Ninho, você tem demência? Tenho. Ah, beleza. Bom saber. Nossa. Tá, agora você travou. Você travou nas... Nas 28. Salve aí, hein, Dark. Agora eu te matei. Quem é a última kill? Vou matar o Maverick, feio. Aí quando ele aparece nas costas, eu me mata. Eu atirei nele? Ô, Mavera, o nosso ficou empatado. Não, eu deixei você ficar na minha frente, sabe? Porque... Na verdade foi porque você é VIP, lembrei. Não, cara. Você não tá no Craft Land. Não, é mesmo assim, cara. Mesmo assim. Ele é VIP. Sabe por quê? Você viu a Anjo? Ô, minha fã. Ela tá jogando quase todo dia. Eu vi ela, só que ela jogou só uma e saiu. O que é isso? Tá, Matheus Zocada. Beleza, adicionou. Adicionar chamada em grupo, ligar pra Skype. Matheus Cocada. É a menina aí. A Anjo? Cocada. Cocada. Uma é banana, a outra é cocada. E eu vou fazer ele que é o meu Twitter. Ureca. Fala o nome dos caras, mano. Que canto. Ureca. Marcos.banana1. Cara, melhor, 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 melhor Skype de todos. Oi. Oi. Não, não, não. Se errou a senha, se errou a senha. Tente novamente, amiguinho. Oi, Matheus. Será que ele tá aí, né? É. Errou a senha de novo. Vou te dar uma dica. Patati, patatá, meus melhores. Ai, é. Melhores? Pô. Alô. Olá. Não, cara. Fala, fala, fala. Fala a boca, meu velho. Que o pessoal fala merda, meu Deus. Fala só uma coisa. Fala patati, patatá, meus melhores amigos. Só isso. Não, falei. Nossa, tem que falar isso. Passei o parkour. Passei o parkour. Cara, meus... Falei meus 10 manis. Aí quando eu vi cK no último bloco. Não, aí eu ia te zoar tanto, velho. Não, você vê, olha lá. Peguei. Não, eu vi isso subiu. Infelizmente, cara. Infelizmente, aconteceu uma tragédia mundial hoje. Rubens Barrichello ganhou alguma coisa. O bota... É um cainho que é lento, sabe? Tipo eu. Só que ele é um pouquinho menos. Ele gosta de fazer costinha. Pô, eu sou a puta. É, e hoje o bota-pouco é rebaixado. Mas ninguém liga. Nossa, o Dark escapou bem na horinha, velho. Eu falo, eu sou a puta. Aí eu vou lá na verificação hoje. Costinha, 3. Pronto, não deu pra fazer a contagem. Mas a gente tem umas regras aqui, Matheus. Primeiro, RoboQ paga ou me mata. Diga aí. Regra número 2. Se você estiver nas costas de um cara que tá aqui na calça, você tem que falar. Suas costas, Dark. Não, você tem que falar na costa de quem? É só falar costinha, seu burro. Aí o cara vai virar. É. Ou então você pode ter gente falar que você tá na costa de alguém. Aí você, tipo, costinha, Dark. Não, mas quando você fala só costinha, todo mundo que tá na calveira. É, isso. É, eu não entendo. Pô, eu já falei isso, entendeu? Eu não tô acostumado a jogar calçando. É, eu virei. Seu trouxa. Costinha. Pô, mas ele tá muito focado. Ele tá dentro da parede, eu não tinha visto. Alguém tá rebocando a casa? Minha mãe tá barrendo. Parece que tá... Ela tá barrendo o quintal. Ó, mano, o cara é valor de verdade, mano. Você tá no quintal, velho. Você tá no quintal. Não, eu tô perto da porta do quintal. Ai, meu Deus, sim, barulho, botou, tô. Costinha. Valeu, quase tá. Pô, piada. Morreu, que trouxa. Toma isso. Ah, nossa. Não, 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 essa não valeu. Eu nem sei porque alguém não barra o quintal. Há uma coisa feita pra sujar. É tipo... Uma hora depois, tá tudo cho... Já tá tudo puxa de folha. É? Imagina se chove, então. Não, não é um quintal grande, igual você tá pensando, não. Ah, eu não tô pensando em nada, mas beleza. Eu tô morrendo, só isso. Tá pau a pau, hein, tá pau a pau, hein, mano. Ai, fiquei preso. Costinha. Nossa, se eu não tivesse ficado preso, você me matava. E a falha é tão cagada que foi costinha, ele conseguiu fazer double kill. Pô, é mesmo, velho. Isso aí conta como roubo de kill, cara. Você vai ter que me matar agora. Se eu te ver... Ah, já acabou. Já acabou. Cala a boca. Acabou, cala a boca. Pô, tem que... É mais dois chamar os caras de berro. Sabe aí. Cala a boca, Dark. Você é berro, cara. Cala a boca, cala a boca. Não, cala berro, seu boca. Mas aqui, seu... O que, ó, eureca? Aqui, ó. Tá vendo? Não, eu sou cego. Você tá boladona? Que fita, hein, parça. Tá boladona. Tá enfilajada. Bolada. Algumas pessoas aqui dessa sala, que eu não vou citar o nome, se presumiram que você é uma pessoa hermafrodita, Marcos. Tipo, Maverick. Não, não. Falei com as pessoas. Falei com algumas pessoas. Eu acho que o cara se chamava Maverick. Ainda bem que meu nome é Maverick, meu nome é Maurício. Ah, seu apelido é Maverick. Não, ninguém me chama de Maverick na rua. Ô, Maverick. Quem? Ô, mano, olha aí, que o cara... O cara que... Era uma vez, não podia... Quem, velho? Quem, velho? Ele estava na esquina. Imagina como é que deve ser a vida do Venom. Imagina como é que deve ser a vida do Monarque. O nome do cara é Bruno. O nome do Monarque é Bruno. Aí chega um cara... Ô, Monarque. De onde que vem esse cara, velho? Ah, sou eu. Olá. Olha aqui, cara. Você não sabe a senha. Você é burro. Seu belo. Eu sou filho da minha mãe. Cara, eu sou filho do meu pai. Isso é lixo. Eu sou filho da minha mãe. E do meu pai. Eu sou, eu sou uma pessoa que é filho da minha avó. Sua mãe. Meu pai. Eu sou pai. Nossa, cara. Você é muito bom de raciocínio, hein? Sou. Seria uma pena se esse aqui não fosse o Gênio Quiz. Aqui não é Gênio Quiz. Gênio Quiz, você tem que pensar como uma pessoa que tem pinto. Então, de a farra não iria conseguir. E você? Você estaria ferrado. Ferrado por quê, cara? Alô? Você precisa pensar como uma pessoa. Entendeu? Entendeu. Entendeu a estratégia? Entendeu? Eu odeio fazer o kill de cima pra baixo, velho. Não, com a boca. Faz o kill de cima pra baixo porque eu sou da hora. Cara, você faz o kill de baixo pra cima porque você é lixo. Você sempre tá abaixo das pessoas. Ô, pode sair de baixo do chão, rapaz. Eu tô? Cara, é muito simples, cara. É só você agachar, velho. É só você agachar que você entra embaixo do chão, costinha. Valeu, Marcos. Aí, ele tá sem microfone. Não entendo como, costinha. Eu achei que o Zplay ia sair só da cal. Ele vai fazer conta. Não, é que... Não, cara. O Zplay, às vezes, ele apela. O Zplay disse que ia sair da cal pra conseguir mais internet. Ele foi lá buscar internet. Já volta. Peraí, deixa eu pegar o saco de internet. Mentira, ele foi fabricar internet, cara. É? Eu sou tão da hora que eu consigo... Eu consigo ficar nas costas do cara e errar. Pode isso. Não é ser da hora. É sim, cara. Você não consegue fazer isso porque você não é da hora. Eu consigo. Fala sério, mano. Costinha. Costinha. Você já tá na minha frente quando você falou costinha. Eu falei costinha e eu tô na costinha de ninguém. Tá, eu pedi pra Matheus M.O.I.G. Espeça Miglio. Ah, mano. Para. Parei. Ai, para. Meu Deus. Parei. Parei, cara. Desculpa. Eu sei que... Só eu tô ganhando. Ah, cala a boca. Nossa. Tá, tem um... Tem um bizurro em cima de mim. Não cai, por favor, tá, cara? Fica voando aí de boa, mas não cai na minha cara. Principalmente no meu cabelo. Porque um bicho caindo no meu cabelo, eu fiquei dois dias tentando achar ele. Cala a boca. Quer meu? Cara, o Gordinho Sexy era o apelido do amigo meu. Ele chamava Cassio? Não. Aff. Qualquer coisa pode parecer com chocolate, não. Ai. 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 Eu não puxei nada de você, não. Sai fora. Não, eu não puxei nada de você, não. Sai fora. Não, eu não puxei. Oh, velho. Como meu headset tá muito baixo, vocês não falando muito baixo. O ataque tá um pouquinho baixo. Meu microfone... Meu microfone e meu headset tá no máximo. E o fone? Vamos fazer... Vamos fazer aí todo mundo rir. Ah, vem o Marcos, querendo adicionar a ursinha BR. Ah, meu Deus. Não, não, a gente tem que ser democrático. Chega, gente. A gente tem que ser democrático. Quem quer adicionar a ursinha BR? Ah, pode ser, oi. Quem quer adicionar a ursinha BR? Quem quer adicionar a ursinha BR? Ela faz... Então. Não, estila aquele cara lá. Né. Tá bom, deixa eu... Aí. Eu não sei onde tá a outra barra do coisa no teclado. Do lado do Z, cara. Ah, ok, valeu. É ou assim, né? Tá, vocês erraram. Eu vou fazer uma brincadeira assim, ó. Dica número 1, é um país da Europa. Dica número 2, começa com A e termina com talha. Dica número 3, tem italiano. Qual é o país? Rússia. Erro! Tá, eu queria saber imitar, ia ser da hora. Cara, a gente tá mais na calma pelo azueiro do que pelo jogo. Sim, cara. É assim que tem que ser, cara. Que manejo o quê, né, Dirk? Já ia te coxar ali, mas... Pelo jeito você ficou esperto. Pela primeira vez você não deixou. Isso aí, cara. Você já tá aprendendo a ser homem. Ah, mano. Só falta... Só falta você ir pra Thailândia... Pra Thailândia e trocar seus... Seus aparelhos... Seus aparelhos ergométricos de baixa... Redimento. Sai fora. Tá bom, eu saí. Não, mentira, eu não posso sair, cara. Se eu sair, a caldesliga. Tá vendo o tamanho da barra? Tá um mil por... Cara, o Dark faz umas piadas que ele ri sozinho, tá ligado? Ele faz umas piadas, ele ri sozinho, e quem me matou... Mano, é a mesma coisa, velho. Se eu não se achar bonito, quem vai achar? Minha mãe. O avô, tu deu errado, não sei o que. Cara, se eu não me acho bonito, minha mãe vai achar. Porque essa é a função da mãe, falar que você é bonito. É, a função da mãe é mentir pro filho. É, é mais ou menos isso. Tipo, falar que você não vai morrer. Quando o avião tá caindo. É. Tipo isso, é tipo... É tipo a esperança do... É a esperança no seu túnel. Se você tá morrendo, vai ficar tudo bem, filho. Você sabe lá dar? Sabe lá dar? Não. Então, segura, no amor de Deus, e vai. Calão, não dá pânico antes, né? Ai, meu Deus, a gente vai morrer. Cala a boca. Não grita, menino! Oh, velho. Vou te morrer. Calma, calma, calma! Acabou? Acabou, cara. Você é tão gay que eu vou te chamar de Dark. O último Averick. Não, cara. Eu não quero lojar ele. Não quero lojar ele. Nossa, parece que a partida ia acabar rapidinho, velho. Vocês tão pipocando, hein? Seus pipoqueiros. Vocês querem dar uma de Averick? Que pipoqueiro que sou eu. Eu sou o único pipoqueiro daqui. Se tiver 29x20, eu perco. Qual cara de canto é mesmo, velho? Eu perco mesmo. Vocês sabem que eu perco. Eu sou pipoqueiro. Eu perco. Ah, não deu. Tinha. Ah, não deu. Feio. Ah, não deu. Feio. Vamos lá. Se a gente conseguir fazer... Ah, acabou o tempo. Tio, bota mais uma hora ainda na house, tio. Coloca mais alguém na carro. Oi? Coloca mais alguém na carro aí. Tá, eu vou ligar pro amigo meu que eu não conheço. Deixa eu ver. Não, mas vamos jogar alguém na partida. Esteja aqui, né? Depois tira ele da carro. Ah, passa Skype então, pô. É, fala aí. Todo mundo fala a mesma coisa. Fala assim, ó. Quem não entrar nessa carro aqui... Ahn? Nossa. Quem não entrar nessa porcaria de carro vai tomar banho. Nossa, eu preciso tomar banho, velho. Não, vou ter que tomar banho. Por isso que eu tô falando pra tio botar mais meia hora aqui. Ô tio, bota mais meia hora aí na house, tio. Deixa eu jogar mais um pouquinho de GTA. Ô tio, passa os códigos aí, tio. Passa as manhas aí, tio. Ah, toda a longhouse aí igual, hein? Toda a longhouse aí igual. Toda a longhouse tem papelzinho com as manhas. Tem o tio... Toda a longhouse tem... Toda a longhouse tem... Toda a longhouse tem... Toda a longhouse tem... Toda a longhouse tem o tiozão lá. Que bota o dinheirinho, não que bota o tempo. Toda a longhouse tem cara que... Que fica gritando. Provavelmente eu vou tomar uma... Toda a longhouse tem computador. Provavelmente eu vou tomar um xingo agora, provavelmente. Não. Tem longhouse que não tem computador. Não tem longhouse que não tem... Não, eu já vi uma longhouse de PS3. Isso aí não é uma longhouse, isso aí é uma videogame house. Isso aí é um cyber café, isso aí é outro nível. Outro nível que a gente que é pobre não chegou ainda. Minha mão tá doendo. Ah, aí ó, fica tocando... Tocando uma aí, né? Não. É só entre nós dois. Ai, sai fora. Fica quieto aqui. Vamos falar de coisa boa, gente. Vamos falar de TechPix. A filmadora é a mais bem-vinda do Brasil. E até hoje nunca vi ninguém com ela. Vamos falar de tablet... Vamos falar de tablet TechPix. Tablet 3 em 1 que você pode comprar na feirinha por 300 reais. Mas aqui na TechPix tem o logo da TechPix. Vai custar 3 mil reais. E não tem suporte em nenhum lugar do Brasil. Somente na China. Somente na China e no Acre. Não, aí. E você pode pagar à vista. Mas pra ter que comprar à vista, se você pagar parcelado e pagar mais. E se você pagar parcelado, você ganha ainda um cupom de desconto de 100 reais nas Casas Bahia. Não, aí não. As Casas Bahia é legal. Mano, por que o cara fica de shift ele achando que ninguém vai... É tipo o homem quando tá coçando o saco, tá ligado? Mas tá coçando o saco, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. É só fazer... Parece... Ah, mas... É mais fácil. Pô, é só você fingir que tá arrumando a calça e sem querer você passa um dedão. Sem querer, né? Sem querer, né? Sem querer. Quem sou eu? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Sem querer, desculpa. Ai, você sumiu, Ré Ré. Tá achando que você ia pegar um a um. Ó, será que... Será que hoje o Marcos... Será que hoje o Marcos ganha uma? Tá mais fácil ele ganhar uma do que eu ganhar uma. Já tô acostumando a perder, já. Acabando aqui, Karma. Vai ter que pagar um ombro de me matar. Obrigado. Vou matar o Maverick. Tá, o Draco me matou. Já matou o Maverick. Tá, o Marcos também me matou. Tá, quem me matou? Tá todo mundo me matando. Pode chegar aqui, gente. Tem kill de graça pra todo mundo. Que aqui é o sopão da kill. Nossa, velho. Tem gente que parece que parou de jogar, tipo, tá parado toda hora. Não, tô mexendo aqui. Fala sério, como? Tô mexendo. Tô meio lento, mas tô mexendo. Tô menos... Ih. Quase. Como assim, velho? Pô, velho, o cara tá com zero. De repente, tá com 30, velho. Aham. O cara é sem noção. Pô, o cara mata sem V, velho. Olha. Os caras, quando quer te chamar de hack, te chamam até de cego. Fala que você mata sem V. O cara é hack. Ele joga sem internet. Pô, os caras é hack, velho. Ele tá voando. Ah, não, minha internet. Pô. Eu sou tão cabuloso. É que eu faço daqui com o mouse. Tipo, eu jogo o mouse. O mouse dá um sumortal. Eu peguei ele no mouse. Eu já faço uma aqui, ó. Beleza. Alguém liga aí, porque eu vou tomar banho. Não. É, cara. Eu lamento, mas... Dormir fedido de domingo não rola. Só em sábado. Falou aí. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí